Música Salve, salve galerinha do Youtube Aqui o hermano trazendo mais um vídeo de GTA V Online Trazendo aí galera, o novo método de você estar duplicando carros massivamente galera Exatamente isso, após o hotfix galera, teve um hotfix hoje de manhã Tá bom galera, um hotfix brabo aí O glitch solo de duplicação solo lá, aquele que buga no apartamento lá no painel do golpe do Lester Aquela zica lá, veio particularmente, não curtia muito aquele glitch, não tá Enfim, parece que agora o hotfix que teve lá dentro, o menu de estilo dos apartamentos não abre dentro da salinha do golpe E parece que isso aí acabou tirando as chances de sair um novo método ali galera Porque se não abrir o menu de estilo do apartamento dentro da sala, parece que foi pego na raiz, aparentemente Tá bom? E o massivo que eu postei ontem à noite, né O que usa ali a entrada do wallet na recepção, né galera Que aperta start pra cometer suicídio O menu de start não tá abrindo mais, tá Hoje tive um comentário de manhã aí Até achei que o cara não tava manjando fazer, né Mas enfim, realmente o hotfix foi pego pela manhã Tá bom? Já agradeceu o brotherzinho que me avisou e fui testar Realmente ele estava certo O menu de start não tá abrindo aqui embaixo, tá Mas agora temos esse método aqui também funcionando massivo aí Um carro por minuto, tá bom galera? Eu fiquei testando aqui galera, com o Scott 13 aqui, o menino noob aqui A gente achou um timezinho e acaba funcionando, tá bom? Acaba funcionando, não é nada exclusivo meu Eu consegui só achar um time em cima de um glitch que já teve aqui, né E aí, né, eu não me considero como criador desse método não Tá bom? Enfim Vamos lá Pra fazer esse método aqui, eu que vou duplicar Preciso ter, né galera A Arena War Eu vou duplicar na Arena War, tá bom? Lá dentro tem que ter um carro que eu quero duplicar Beleza? Lá dentro tá o Easy Tá bom? Você pode duplicar o Slam Van Esses dois são carros do nado da Arena War Ou você pode duplicar qualquer veículo da Bene, tá? O melhor que tem lá é o L de Retro personalizado Tá bom galera? Também a gente vai precisar ter motos fágios Em qualquer garagem comum da gente, tá bom galera? Eu tenho aqui uma garagem que tá cheia de motos fágios, tá? É só ela que eu tenho motos fágios pra acabar não confundindo Porque cada carro duplicado volta pra garagem aonde foi chamado as fágios, tá bom galera? Eu tenho aqui ó A garagem da Alta, tá? Então eu vou precisar ter o Motoclube também, beleza? E eu vou ter que ter o Centro de Operação Móvel pra poder salvar os carros duplicados Tá bom galera? Vamos precisar da ajuda de um amigo Quem tá me ajudando aqui é o Scott13 Brigadão Scott13 Valeu demais aí pela força Tamo junto meus parceiros Valeu mesmo, tá? Quem tá acompanhando aqui com a gente aqui também é o SataKerkBR SataKerkBR Tá bom? E também o Menino Noob tá aqui na sessão Já mandar um salve pra eles aí Tá bom galera? Então vamos lá O amigo aqui, ele que faz a parte Ele que faz o bug, tá? Então eu vou mostrar a parte do Scott13 Eu vou gravar a parte do que ele vai fazer pra vocês aí Tá bom galera? Na verdade é o amigo que faz todo o trabalho nesse glitch aqui Tá? Então fica com a imagem do meu amigo Enquanto isso eu tô indo lá pra Arena War Aonde vai acontecer a duplicação, beleza? Então fica com a parte do amigo Galera, é o seguinte Antes de eu ir lá pra Arena Eu vou subir para o serviço aqui da Arena Tá bom galera? Criado pela Rockstar Tá? Pro meu amigo Scott Que tá já lá dentro da Penthouse dele Dá o Joy, tá bom galera? Então eu vou subir pro Bombabol aqui Beleza? E aí agora eu vou mostrar a imagem Tá? Do meu amigo Scott O que ele vai fazer lá dentro da Penthouse Tá bom? Ele vai fazer um bug lá E ele vai dar um Joy em mim Aqui no lobby Beleza galera? Eu tive que cortar aí que eu acabei esquecendo Mas já tô emendando aqui Pra vocês terem total entendimento Tranquilo de como funciona Tá bom? Então eu vou ficar aqui no lobby E agora eu vou cortar a imagem lá E vou mostrar a imagem do meu amigo Tá certo? Beleza pessoal? Então essa aqui é a parte do amigo Tá bom galera? Eu tô gravando a parte do amigo Beleza? Pra vocês verem aí Né? O A opção ali O menu de dar o Joy Tá bom galera? Por isso que meu amigo não tá gravando aí Eu que tô gravando a parte dele Tá certo? Então aqui é o seguinte galera Ó Vou dar a setinha pra direita aqui Né? O amigo dá a setinha pra direita Acessa aqui O telefone Tá bom? Vem em serviço do Valet Garagem Ou ele poderia ir em estacionamento também Se o amigo colocar um carro lá no estacionamento Dá certo também Tá bom galera? Então aqui é o seguinte É Ele fica em cima de qualquer De qualquer É Carro aqui Tá bom galera? Então aqui é o seguinte Ele vai vir no menu Tá? E vai dar Joy em mim Tá bom galera? Aqui tô lá no lobby Beleza pessoal? Então Essa é a parte do amigo Tá? Então vou Vai dar Joy Lá no lobby Beleza? Aqui galera Clica no carro Vai vir a mensagem de alerta Conta 1 2 3 E clica Tá bom galera? Tem que dar esse timezinho Tá bom pessoal? Se for diretão assim Rapidão Tá? Não Vai dar certo Tá bom galera? E aí ó Vai subir pra nuvem Vai dar uma piscada Já deu uma tela preta Tá bom galera? E aí tem que acontecer o que? Tem que ficar mostrando aquela imagem no limbo Ou travado Aqui ó Fiquei no limbo Tá bom galera? Deu certo Tá? Aí tem 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 várias situações Pode acontecer de você ficar travado Tá? Nenhuma imagem travado lá Pode acontecer De você ficar igual eu aqui ó Caindo no limbo Tá bom? Pode acontecer dezenas de situações O importante é que você fique É um pouquinho bugado em algum lugar Tá bom? Como eu tô aqui Tá bom galera? Aí daqui a pouco Né? Vai aparecer Lá no lobby Tá? Da Do lobby lá da Arena War Beleza? E aí rapidamente Sai Tá? E aí Vai poder Continuar O bug Tá bom galera? É isso que É isso que vai acontecer Tá bom galera? Então É o seguinte Aqui ó Apareceu o lobby Beleza O amigo pega E sai rapidamente Aqui do lobby Tá bom galera? Rapidamente Beleza? Ó Saiu rapidamente Pronto galera O amigo Já está Bugado O amigo Já está Bugado Tá bom galera? Assim que ele sair do lobby O amigo já está bugado Beleza? Pronto Tá bom galera? Já era Aqui o amigo já está bugado Então ele já pode ir lá Para a Arena War Para estar me ajudando A duplicar Beleza? Então essa é a parte do amigo Beleza? Beleza pessoal? Então aqui o meu amigo Já chegou Tá bom galera? Ele está bugado lá Acabou de chegar ali De helicóptero Tá bom? Então o processo aqui é como galera? É o seguinte ó Vamos chamar o nosso Centro de Operação Móvel Tá bom? Vou solicitar ele aqui Tá? Ele vai aparecer ali atrás Eu vou pegar ele galera E vou colocar ali Do outro lado da rua Tá bom? Para ficar facinho Né? De estar duplicando Né? De estar salvando os carros Tá bom galera? Então ó Meu amigo chegou aqui Já fez o bug Como vocês viram lá Tá? E eu vou ali buscar O centro de Operação Móvel Eu vou parar ele ali Beleza? Então bora lá Beleza pessoal Então aqui é o seguinte galera Ó Eu parei nessa posição aqui Porque a bolinha azul Fica aparecendo Então dá pra me salvar os carros Tá bom? Então aqui é o seguinte galera Vou vir aqui ó Menu de interação Motoclube Vou chamar qualquer veículo aqui Para o meu amigo pegar E se afastar com ele Tá bom galera? Onde a moto apareceu? Jesus Deixa eu ver se eu chamo Deixa eu pegar ela pra vocês Vai pegar? Galera Ele vai pegar lá Tá bom? Então galera Aqui é o seguinte Ó Meu amigo vai pegar a moto lá Tá? Eu vou ficar com o menu de interação aberto Como ele tá bugado Tá? Ele vai se afastar Ó Já apareceu a opção aqui De eu chamar Scott Tá bom aí irmão Deixa eu chamar aqui galera Ó Como ele tá bugado galera Quando eu clico aqui ó Cliquei na faixa Ele não vai ser expulso Tá vendo? Ele tá chegando aí ó Olha ele vindo com a moto Então Ele é o cara do bug Ele que tá bugado Ele que O amigo aqui Que é o Zika Que ajuda a gente a duplicar Então como ele tá bugado Ele não é expulso E eu consigo chamar outra moto Essa moto que eu chamei galera Eu vou perder E essa moto vai passar Pro carro duplicado Então eu vou entrar na Arena War Vou pegar o carro Que eu quero duplicar Enquanto isso Meu amigo Que tá me ajudando Ele fica na moto E não desce da moto Até eu sair com o carro Pra gente duplicar Beleza? Galera Então aqui é o seguinte A gente vem Entra no carro Que a gente quer duplicar Aqui na Arena Tá bom? Vou entrar Veja a placa desse veículo Tá bom galera? Esse veículo vai pegar Uma nova matrícula Então esse glitch duplica Com placas limpas Ó Vou encostar aqui perto Do meu amigo Tá bom? Ó A placa desse veículo Galera 191 Tá? Veja meu amigo ali na moto Scott Desce da moto No momento que meu amigo Desce da moto Ela some E o carro pega Uma nova matrícula Galera ó 014 Carro duplicado Então a matrícula A placa Né? Do Da Fagio Passou pra esse carro Aqui Então esse carro Aqui já é o duplicado Tá bom? Agora a gente vem aqui No com Salva Clica aqui Setinha pra direita Não importa Tá lotado? Não importa Tá bom galera? Então o carro que tá aqui dentro Vai parar Lá na vaga Da Fagio Mas não importa Se tá vazio Ou cheio Não importa Tá bom? Então aqui galera Daqui em diante É um carro por minuto Muito fácil E muito simples Tá bom galera? Não tem dificuldade Então pega esse mesmo carro Aqui já duplicou E já salvou Tá? Tem que colocar o carro aqui Pra salvar Porque senão É... Não dá pra vender o veículo Tá bom? Eu saio com esse mesmo carro Vou aqui ó Né? Costo aqui Meu amigo vai entrar no carro Com cuidado Porque esses espetos aí Mata mesmo Viu galera? É zica mesmo Tá? Então ele vai pegar Vai se afastar com o veículo Eu já vou ficar aqui No motoclube No esquema No momento que der a opção Pra me chamar Uma moto Eu vou e clico na Fagio Tá? Ó Cliquei na Fagio Tá bom? Beleza Scott Já era Então ele Eu já cliquei Tá bom galera? Ele tá voltando pra cá Ele não desce do carro E eu entro aqui de novo E pego o carro Que eu quero duplicar Beleza? Galera Galera Então veja Que o carro Ele volta pra cá Tá bom galera? Ele não Aqui a gente só usa A base dele A gente só usa ele Pra duplicar Então ele sempre vai voltar Pro mesmo local Tá? Não perde O que perde É a moto Fagio Tá bom? De novo aqui Tá bom galera? Eita Scott Foi mal Tá? Então aqui galera Olha ali Placa 191 Pode descer do carro Scott No momento que o amigo desce O carro lá some E esse carro que eu tô Pega a matrícula Da Fagio Que eu chamei Agora ó 315 315 Carro duplicado Com sucesso Tá bom galera? Agora vem Salva de novo No centro de operação móvel O carro que tá aqui Para lá Na vaga da Fagio Tá? Então se você tem Uma garagem Com várias Fagios Os carros duplicados Vão indo pra lá Automaticamente Você não precisa Tirar o carro Daqui de dentro E levar pra outra garagem Você pode substituindo Que ele vai automaticamente Parando no lugar certinho De boa galera Então o glitch É muito rápido Simples e fácil É organizado Porque os carros Ficam na mesma vaga Que a moto Eu vou duplicar Mais uma vez Pra vocês verem Que é muito fácil Tá bom galera? Então vou afastar aqui Meu amigo pega Pega aí O carro novamente Tá bom? Eu fico aqui em cima De motoclube Espero ele se afastar Vai dar a opção De eu chamar a moto No momento que ele se afasta Legal Ó os caras Vai me matar aqui Ô meu Deus No momento que ele se afasta Legal aparece a opção Aqui ó De eu chamar a Fagio Chamei a Fagio Meu amigo já tá voltando Beleza? E eu vou entrar aqui Pra pegar o carro base Que é o carro que eu vou usar Pra sempre duplicar Sempre vamos entrar aqui na arena E vamos usar Né? Esse carro aqui de base Pra duplicar Galera então vamos lá Cuidado aí Cuidado aí menino noob Cuidado filho Cuidado Galera vamos lá ó Olha a placa Pode descer do carro Scott Ele vai descer do carro De novo galera ó Passou pra cá ó 251 Tá bom? Carro duplicado Agora a gente Sempre tem que salvar Sempre vem aqui Vai dar armazém lotado Porque né? Tem um carro ali dentro Beleza? E pronto Galera já era É simples demais Tá bom? É muito simples de duplicar Com esse método aqui Tá insano Então já arrebenta no botão De like sem dó Compartilha esse vídeo Com seus amigos Nas redes sociais No grupo do WhatsApp Se você não for inscrito Do canal Já se inscreve aí E ativa o sininho Das notificações Beleza? Então galera Tá bom tá? Aqui eu posso duplicar Infinitamente Todas as minhas garagens Tranquilo Fica milionário Muito com esse grit aqui Tá bom? Não vou duplicar mais Já queria agradecer demais Ao Scott 13 Brigadão Mais uma vez aí Por tá ajudando aí Trazer esse vídeo pra galera Beleza pessoal? Vou finalizar aqui Mostrando a garagem Que cada carro Que eu dupliquei Tá bom? Foi parar lá na vaga Da fagio Tá bom galera? Então se você deixar Uma garagem Com as fagios Bonitinha lá Vai ficar tudo organizadinho Tá bom? Era alta E veja aí galera Ó Um Dois Três Tá bom galera? Três carros Que eu dupliquei E os três Viam parar na vaga Onde tinha as fagios Tá? Então o grit é organizado Pra duplicar e tudo mais Tá bom? Beleza galera? Então o método era esse Espero que vocês tenham gostado Vou ficando por aqui Um grande abraço Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Rapaziada Tamo junto Eu vou ficando por aqui Eu vou ficando por aqui Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho